Eu era pequena, eu não era muito grande, mas tinha para aí 13, 14 anos. Andava neste monte aqui por cima, com as ovelhas, mas não eram minhas. Não havia para lá trabalhar, só para chope. Veio uma traboada, era já de inverno, mas veio uma traboada muito grande, aquela saia fria. Eu metia-me por baixo um domenedo. Eu olho para as ovelhas, as ovelhas a morrer. Ao frio, para lá que passarei. E eu disse assim, agora vou atrás das ovelhas, as ovelhas é que ia para o chão. E assim lá vou eu a seguir. Eu muito quietinha, com os pés, não tinha chinelos naquele tempo. Então ele tinha os sapatinhos cinco bicos. E eu atrás num venadinho. Ai, Jesus, que traboada grande. Nisto, e frio que estava. Nisto chama o dono das ovelhas, com a capa destas de aliado, com os alvos sedantes, tudo boas, aquelas cabras até eram bem boas. O cara pôs por a cabeça e ele chegou. Oh, meu filho, bate embora, vai, foge. Mas eu também tinha medo, porque ele já devinhou aqueles lãmpicos de rumo. Tinha o medo para... Ele disse, as ovelhas estão aí mortas. Não é mais... Nunca mais me esquece. Diz-me, vai tu embora, deixa as ovelhas. Deixa as ovelhas. E eu, cá, para fugir para casa. Ao fim de andar a acarrar as ovelhas, a dovelhas mortas, com o frio, com a traboada.